Vou pesquisar em inglês, vou pesquisar um pouquinho ao pesquisar, vou pesquisar um vídeo para o português para fazer. Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mónica Antunes e aqui fala-se de moda, costura, modelagem, afins e um pouco de mim. Hoje vou-vos trazer então o molde do nosso vestido de São Valentim, é de verdade. O dia dos namorados está quase aí, vocês sabem que eu não celebro muito o carnaval, por isso não vou pôr assim nada de conteúdo ilusivo a essa data, mas como é habitual usar o ano passado, então vou deixar aqui o link do vestido do ano passado, do dia dos namorados. E hoje vamos então fazer o molde do vestido deste ano de São Valentim, coisa assim bastante diferente, se calhar porque também estou numa altura da minha vida bastante diferente e isso obviamente se reflete nos desenhos e no trabalho aqui no YouTube. Por isso, se queres então saber qual é o vestido que vamos fazer no São Valentim e o molde dele, continua a existir. Mas antes, subscreve o canal, não se esqueças, é muito importante para não perderes nenhum vídeo destes e para conseguirmos chegar a mais pessoas, deixa o teu like então, igualmente para ajudar na divulgação e saber que vocês gostam deste tipo de vídeos. Comenta aqui agora se então o que é que é que sabes-te. Falando agora do vestido, é um vestido que eu já desenhei aqui para o canal, só que não tinha o tecido certo para o fazer e então guardei para comprar de cinto só para ele, para esta data especial. Então, para ser diferente e como eu vou aqui em Aveiva e ainda não tenho os meus moldes base, eu fui imprimir moldes de um site, chama-se moldesdicasmoda.com Eu vou deixar o link também de onde eu tirei os moldes, eu imprimo os moldes então em tamanho de fotografia, página inteira e vocês vão já ver então a colagem e a montagem do molde para depois o modificarmos para o vestido que queremos. Por isso, sem mais demoras, olham lá começar este vídeo. Vamos agora tentar então acertar o máximo possível e montar um molde. Pronto, então a primeira parte já está. Todas as folhas estão numeradas, é só realmente ir seguindo, a fazer com que queremos mais pequenos agora para ser mais fácil, pelo menos espero eu. Como podem ver já que está então em cima do nosso desenho, a frente da manga. Depois é só prolongar até o comprimento que nós queremos. Se vocês quiserem utilizar um vestido tondo, no seu tondo em si, vocês têm que fazer este processo. Três vezes, três vezes, que é para recortarem a parte da manga, a parte da frente e a parte de trás do vestido. Como eu, só quero até a parte da cinta, o resto vai ser franzindo o vestido. Este molde, este molde chega-me perfeitamente, porque onde começam as partes que eu não quero, é onde acabam as partes que eu presto. Portanto, esta é a parte de trás do nosso vestido a cor-de-rosa, a parte da frente a azul e a manga a preto. Espero que vocês consigam ver alguma coisa. Vamos, então, começar a cortar a cinta da parte da cinta da parte de trás, ser por aqui, nesta linha, convém eu colar aqui, então, nesta uma, senão isto. Não se esqueçam, então, que eu só estou a aproveitar algumas partes deste molde base, não o molde em si. Por isso, se quiserem fazer um vestido sem costura na cinta, eu tenho que imprimir isto três vezes. Não se esqueçam. Então, pessoal, vamos começar a editar o nosso molde, editar como quem diz, o nosso molde da frente e ou de trás, mexer na linha do ombro e do decote, porque de resto está bom. Vou estirar o lenquinho, que está com quanto? Com 12 centímetros, venho as minhas medidas. Ok, então, eu quero isto só com 10, para ficar mais elegante, a meu ver, mais fácil, a meu ver. E desto lento também, então, com 10, porque esta parte tem que unir sempre. Ombro a ombro, não se esqueçam, que tem que ficar sempre iguais. Deixa aqui. E agora vou aumentar o decote, de trás, 2 centímetros. Para ficar ligeiramente mais cavado. Se vocês tivessem fazer algum feitião nas costas, então, era aqui o que faziam. E esta parte aqui, então, eu vou aproveitar para o viés, não posso perder, para fazer o viés do vestido. Agora, aqui. Deixa eu ver quanto é que está a cavador de cotes. Isto está com o descoço, não é? 6 centímetros. Vamos pôr. Mesmo assim, não sei se não vão aumentar. Mas, por enquanto, ficará assim. Uma boa maneira para verem se realmente o decote está ao vosso grado, é pedirem malda em cima do vosso corpo. Porque o mal de base é pelo pescoço. E nós não queremos coisas pelo descoço. Alguma coisa eu também aumento. Depois no decino é mais fácil. Aproveitar, então, esta parte que cortamos. Para fazer o viés. Então, pessoal. Já temos aqui os nossos moldes montados e cortados. Para podermos modificá-los, então, nos nossos moldes base. Eu vou deixar o link na descrição, então. Onde... Os links diretos de onde eu tirei os moldes. Este, então, é o da frente. E este aqui é o de trás. Agora, vamos... Fazer com que eles fiquem franzidos. Mas, por certo. Ou seja... Vamos a ver a nossa regula. Vamos medir a cinta. Aqui tem oito e meio. Por isso... É quatro... Na parte da frente. Eu, então, vou fazer o mesmo. Agora... Para isto ficar certo. Este pode ficar realmente este lado. E agora vamos, então... Um... Dividir a nossa saia em quatro. Para depois o espaço que nós deixarmos no de cinto seja igual em ambas. Agora, vamos numerar os moldes para não haver enganos. Pronto. Agora é só cortar aqui por estas linhas que nós fizemos. Fazer o mesmo, então, com a parte da frente. Ficando com o nosso molde em tiras, digamos assim. Então, pessoal. É assim que fica a nossa parte da frente cortada. Cortada já com as alterações feitas na saia. É assim que fica a parte de trás da saia. Já modificada, então, o nosso molde base. E assim fica a nossa parte de cima do vestido. Então, a parte da frente, a parte de trás e a manga do nosso vestido. Pronto. Eu, então, fiz isto mais largo porque é para franzir, pessoas. Porque o modelo é mesmo assim. Ele está ali no meu... Como podem ver, no meu quadro de... Organização. Vou fazer, então, este modelo. Que eu já desenhei aqui para o canal. Está algo linkado na descrição e nos cards. Vou fazer o modelo todo pegado primeiro porque eu não tenho nenhum vestido longo. E acho que será giro fazer uma coisa diferente assim para o canal. Tirando o vestido de gala, claro. E é assim o nosso quadro de inspiração. Quer dizer, está torto, mas já lavei direito. E pronto, pessoal. Foi assim que ficou. Espero que tenham gostado. Já sabem, se gostaram, deixem lá o avanço de like se ainda não fizeram. Porque é mesmo muito importante para mim. Para eu saber e trazer mais vídeos deste género. Subscrevam o canal para não perder nada do que se passa por aqui. E ativem o sininho das notificações. Porque o YouTube já não está a notificar toda a gente. Por isso, se gostaste, ativem sim. Que é para vocês a primeiro a saber quando sai um vídeo novo. O vestido que eu estou a usar, para quem tem curiosidade, já foi feito aqui no canal. Quem se lembra, foi o vestido a passar agendando. Eu vou também deixar então aqui linkado. Espero que gostem. Um modelo bastante diferente tirado da borda. E por falar em borda, se quiserem então mais vídeos com modelos da borda, deixem aqui nos comentários qual é o modelo que querem. Que eu vou fazer os possíveis para trazer aqui para o canal, ok, pessoal? Por isso, comentem com o que acharam. E se querem mais modelos da borda aqui no canal, ok, pessoal? Então é isso. Espero mesmo que tenham gostado. Que esteja tudo bem contigo aí desse lado. E tchau! Vemos no próximo vídeo. Vemos no próximo vídeo.